Melhor se avisar-te, porque levou meus sonhos. Talvez, foi minha honra via, e não desiste nunca, que te queria. Chorei, te lembrando, gritei, desabafando. Me resta a esperança, de ter você de volta, não penso em mais nada. Eu tento todo dia, e não consigo viver sem meu calor. O tempo passa, mas em minha vida, meu mundo perde a cor. Eu vou vivendo sem achar motivo, vou esquecendo. Talvez, encontre amor da minha vida, pra não morrer de amor. Pai, que eu busco tanto, porque deixei das mãos pra Pai. Eu vejo a porta aberta, com a esperança sempre, de ver você voltar. Eu tento todo dia, e não consigo viver sem meu calor. O tempo passa, mas em minha vida, meu mundo perde a cor. Eu vou vivendo sem achar motivo, como esquecendo. Talvez, encontre a luz da minha vida, pra não morrer de amor. Eu tento todo dia, e não consigo viver sem meu calor. O tempo passa, mas em minha vida, meu mundo perde a cor. Eu vou vivendo sem meu calor. Eu vou vivendo sem achar motivo, como esquecendo. Talvez, encontre a luz da minha vida, pra não morrer de amor. Eu vou vivendo sem minha vida, pra não morrer de amor. Talvez, encontre a luz da minha vida. Obrigado.